Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a mais uma campanhazinha aqui de Heart of Iron 4, começando no canal do The Machine, hoje galera é o início de uma nova era, é um vídeo um pouquinho diferente aqui pra vocês, já já vocês vão entender, mas antes de mais nada eu queria perguntar o seguinte galera, eu gostaria de saber de vocês, tá, que querem aprender em Heart of Iron 4 e tudo mais, algumas pessoas andaram me perguntando se eu não iria nunca fazer uma série de tutorial de Heart of Iron 4 e eu pretendo fazer dicas rápidas de Heart of Iron 4, dito isso, o que você gostaria de saber sobre Heart of Iron 4? Você quer saber sobre manipulação de recursos? Você quer saber sobre como que funciona a batalha naval? Eu não sei como funciona a batalha naval, você quer saber como que funciona os bônus de doutrinas? Você quer saber se suporte é melhor do que colocar as coisas na linha? O que vocês querem saber, tá? Então deixe aqui nos comentários o que vocês querem como dicas rápidas que eu vou trazer pra vocês e na nova série de tutoriais aqui do Heart of Iron 4. Hoje galera, nós jogaremos de Brasil em homenagem a cobra vai fumar, tá? Existia um dito na Segunda Guerra Mundial que dizia que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra Então quando a FEB foi mandar os soldados pra Segunda Guerra, ela utilizou, ela criou o dito popular, né, de que a cobra vai fumar Porque a cobra fumou, entendeu? O Brasil entrou na guerra, 25 mil soldados brasileiros foram pra guerra e pararam os italianos em diversos pontos Inclusive o Sabaton tem uma música sobre isso e nós vamos homenagear esses caras hoje, tá? Vamos começar aqui com o Brasil, nós iremos parar a Segunda Guerra, infelizmente teremos que atacar os aliados nesse meio caminho A cobra vai fumar Ok, Getúlio Vargas, vamos fazer nossa FEB de verdade aqui, tá? Galera, tem... enfim, não vou comentar isso Mas tem gente que coloca o Getúlio Vargas num pedestal Fala que, nossa, meu Deus, foi o melhor presidente que o Brasil já teve e tudo mais Não é bem assim não, galera Vai saber da história direito, tá? Ah, vamos lá Tecnologias Primeiro nós vamos com mais pesquisa sempre E segundo nós vamos com doutrinas Porque nós já vamos precisar delas, tá? Além disso, eu vou colocar aqui Produzir o máximo de equipamento de infantaria que eu puder Um pouquinho de equipamento de suporte E por enquanto é isso Além disso, nós vamos produzir convois que nós vamos precisar E submarinos Cadê? Submarinos Ok, ok Eu quero três caras produzindo convois e o resto de submarinos Mas por enquanto eu quero produzir dos dois Vou precisar também, galera Porque nós temos em mente aqui Eu vou inicialmente fazer duas fábricas militares pra uma civil Duas fábricas militares pra outra civil Além disso, nós vamos ter que importar aço aqui dos Estados Unidos Porque não tem outro jeito E como foco, nós vamos com o political effort Como sempre Nome do exército Cobras Teatro Cobras Fumantes Nome do meu exército Cascaveis Cascavel Cascaveis, melhor, né? Cascaveis Colocar esses caras pra defender isso aqui E vamos treinar Porque eu preciso do meu arm experience Velocidade máxima Hello there, let's go Cobras aquáticas Sim, eu sei que existem cobras aquáticas por aí Mas eu não lembro o nome Cas... Cascavel? Pode ser Cascavel Além disso, vamos treinar Vários aqui Vários desses E vocês, por favor, saiam aqui E já saiam nesse grupo aqui Political effort Significa que Nós vamos pra coletivistas E vamos contratar o demagogo fascista Sim, queremos fascistar o mais rápido possível Além disso Eu vou aí dando deployment Nessas unidades que eu preciso treinar elas Ok Guerra civil espanhola Já estourou Isso aqui é de nosso interesse Vocês vão entender o porquê mais pra frente Electronic mechanical engineering Ok, segundo nível de pesquisa Vamos gastar 30 pontos pra promover esse cara Perfeito Eu acho que nós não temos pontos suficientes pra... Na verdade temos E nós vamos pegar doutrina ofensiva depois Mas eu não tenho pontos suficientes pra isso Ok, ok, ok Então aqui Por favor Venha você Perfeito Etos coletivista Significa que agora Nós vamos pro Nationalism focus Focus nacionalista Vou colocar mais uma fábrica Na mão dos Estados Unidos Aqui também Precisamos de aço Foco ofensivo Pra esse cara É isso Ah, se dá pra pegar carismático Melhor ainda Perfeito Ok Nós vamos com free trade mesmo Free trade Perfeito Superior firepower Geralmente eu já desceria pra outra doutrina Right away Tá Mas antes de fazer isso Eu quero pegar minha doutrina aqui de produção Acho que ela vai ser bem importante aqui pra gente Foco nacionalista Maravilhoso Geralmente depois do foco nacionalista Eu desço aqui no foco industrial Mas antes eu vou com naval e forte Tá Nós vamos precisar Mechanical computing Maravilhoso Antes de descer De continuar com as minhas doutrinas aqui Eu vou pegar meu novo tipo de equipamento Naval e forte Maravilhoso Agora eu peguei aqui minhas 3 dockyards Pra construir mais navios O que eu precisava Vamos com industrial e forte Basic machine tool Maravilhoso Maravilhoso Vamos com concentrated industry Comentário rápido galera Mas como bom brasileiro que sou Estou devendo zilhões de equipamentos aqui Industrial e forte Vamos com mais fábricas militares Pessoal sou muito azarado Eu não tive nenhum evento do fascismo ainda E era pra gente ter convertido já Elis varilis Maravilhoso Palmeira de infantaria Novo nível de equipamento de infantaria Vamos continuar descendo aqui Nas nossas doutrinas então É isso Além disso Isso aqui eu não vou trocar right away O que eu vou fazer é Colocar as novas aqui Passar pra cá Vou tirar uma de cada vez Pra não perder toda a minha produção aqui galera Finalmente mais de 50 de fascismo aqui Nós vamos abrir um esforço político E pedir o referêndum Ok Agora nós somos fascistas Eu preciso de pontos de poder político Ok Esforço em armamento Eu não vou pegar nada Porque eu preciso de 120 pontos de poder político galera Vai demorar muito ainda Indústrias concentradas Vamos pro segundo nível De indústrias concentradas Vamos aumentar mais ainda A nossa produção Ok pessoal 120 pontos Igual eu disse que eu queria Hora de a gente escolher outro esforço Outro foco Perdão E aqui eu quero ir com foco em mais indústrias Por favor Além disso Eu não vou conseguir mudar o plano Eu estava com o plano de atacar o Uruguai primeiro Mas não vai rolar Porque senão não vai dar tempo Então nós vamos ter que ir meio que Ao in aqui Minha primeira justificativa vai ser Veja Que é essa parte aqui de baixo Como o Uruguai Ok Vamos ter que justificar aqui E logo em seguida Isso aqui vai demorar 240 dias Então ainda tem um bom tempo Aí pela frente Justificar Conquistar Segamador Perfeito Ok Nós vamos Primeiro invadir Portugal Essa é a parte mais difícil Se isso acontecer E se isso der certo Aí nós vamos invadir A Espanha Nacionalista Com o seu armamento Vou descer ainda mais Aqui Ok Vamos ver como que eu estou de fábricas Provavelmente não muitas Sete fábricas Ok Polino Salgado está Questionando vocês Indústrias concentradas Maravilhoso Eu poderia tentar descer mais ainda Para indústrias Mas não vale a pena Vamos com o Improved Machine Então isso também vai me dar um pouco mais de pesquisa O momento é forte Maravilhoso Vamos com indústrias Agora Ok galera Justificativa De guerra contra Portugal Acabou de terminar Significa que tem mais ou menos Uns 100 dias Para justificativa de guerra Contra a Espanha Significa que eu tenho que conquistar Portugal Em 100 dias Yeay Portugal tem mais ou menos A mesma Uou Tem muito mais exércitos Agora Meus exércitos Todos eles estão faltando Equipamento Oh no Vamos atacar isso aqui Vai dar tudo certo Ok Senhor Player New Game Select cenário Select country Brasil Iron Man A cobra vai fumar E é isso Casta Vez Tecnologias Mais tecnologias E vamos com produção Dessa vez Duas fábricas Militares Uma Uma fábrica civil Political effort É isso galera Cascavel Ok Vamos fascistar de novo Discurso político Referendum É isso 109 pontos Vou esperar aqui mais um pouco Esperei um pouquinho a mais Aqui só por garantia galera Nós vamos justificar Primeiramente no Uruguai E em Portugal Agora sim pessoal O meu erro E uma certa vez Que eu joguei Há muito tempo atrás Tá Foi ter justificado Em Portugal E na Espanha fascista Meu erro foi esse Assim eu causei Tensão demais no mundo E por isso que deu problema Vamos pegar o Oriconomi aqui galera Agora Justificativa contra o Uruguai Já terminou Eu vou declarar minha guerra E eu vou forçar passagem Por aqui Acho que a chance De a gente ganhar aqui É grande Porque aí já empurramos A primeira vez Simplesmente o Uruguai Não tem como se segurar Já vamos tomar A capital dele aqui Agora Deixa eu ver O que ele tem Duas fábricas Militares Mais três civis Quatro estaleiros navais Mas o principal Que eu quero É isso aqui Home voice Capitulado com sucesso Vamos tomar todos os estados Terminar a guerra Por enquanto é isso E além do mais Capturamos 5600 equipamentos Eu vou editar Nosso template Eu vou adicionar Mais duas infantarias Aqui 150 pontos Expert Em infantaria Pessoal Sem isso aqui Não Não há chance Chegou a hora Vamos declarar Nossa guerra E vamos ver Como é que isso aqui Vai ser Nossa primeira invasão Naval aqui embaixo Deu certo É extremamente importante A gente tomar o porto Se a gente não tomar o porto Já era Conseguimos tomar os portos Tá vendo Isso aqui é maravilhoso Agora eu quero ver Se eu consigo trazer O resto do exército Vermelho pra cá Minha outra invasão Deu certo Pessoal Ok pessoal Isso aqui deu bem ruim E o que eu estou fazendo É tentando construir Uma base naval aqui O mais rápido possível Por algum motivo Saiu aqui Na base naval E agora ele está tentando Ir lá Retomar o posto Tá vendo Eu estou tentando Atravessar isso aqui Mas eu vou demorar Três dias É muito tempo Mas a gente vai tentar Segurar esses caras aqui Tá Porque tomar isso aqui Faz Se o jogo Não estiver mentindo Galera Olha só Esse cara chega lá Em dez horas Os meus caras Chegam em set Então Se o jogo Não estiver mentindo A gente tomou o porto E Porto tomado Definitivamente Porto tomado Então Agora eu vou tentar Pegar esse posto aqui Braga Porque é um ponto de estratégia Interessante Para a gente pegar E Além disso Eu vou setar Todos esses caras Nessa linha aqui Eu retomei tudo isso aqui Só que eles resolveram Atacar tudo De uma vez Tá vendo Então eu acho que Isso aqui Está meio que Sacrificado Na verdade Vamos habilitar Defesa Para esses caras aqui Em contrapartida Eles abriram as pernas Aqui Desse lado Tá E Isso significa Que desse lado Aqui Nós estamos muito bem Obrigado Vou até ativar O ataque Aqui Para esses caras Eles realmente Vão perder A capital deles Esses ataques Aqui Eles vão continuar Por favor E falando nisso Eu vou Inclusive Ativar Esses ataques A gente vai começar A tomar dessa parte Para cima Agora Eles vão ficar Bem debilitados Aqui Agora Pessoal Eu realmente Acho que Eu esqueci De fabricar Aqui Na Espanha A gente vai ter Que fazer isso Agora Finalmente Portugal Deram Muito Trabalho Mas deu certo 17k De equipamento Significa que Não estou Devendo mais Acho que Eu já li O suporte Para esses caras Eu vou gastar 12 artilhaninhas Por divisão Mas eu acho Que vai valer a pena Estou muito Atrás Nos focos Esqueci Completamente Nã Ok pessoal Esforço Infraestrutura Maravilhoso Eu quero descer Direto Para o slot Pesquisa Isso aqui Está fazendo Enorme Diferença E eu acabei De perceber Que eu estou Completamente Sem manpower Pessoal Então Eu vou Subir Aqui Limited Transport A guerra Civil Finalmente Acabou Isso significa Que provavelmente Você deu Desban Em alguns Exércitos Certo É Em alguns Em vários Ainda faltam Alguns dias Para a gente Conseguir Justificar Nossa guerra Daqui a pouco A gente Ataca A galera Justificativa Feita Com sucesso Galera Isso significa Que é hora Galera Eu não acredito Que esses caras Possam parar A gente Tá Mas Antes de Declarar Minha guerra Eu vou Me juntar A facção Do Raik Alemão Porque eu Realmente Não gostaria Que o Raik Entrasse Nessa Briga De verdade Antes de Declarar Minha guerra Ok E agora Sim Eu vou Declarar Minha guerra Ok Vamos Do it Eu tenho Eu tenho Caminho Livre Aqui Em vários Lugares Não acho Que vai ser Difícil Não acho Que vai ser Difícil Slot Extra De pesquisa Ok Vamos Com você Primeiro Qual é De fataria Pessoal Madri Caiu E eu Confesso Que eu Nem vi Ok Pessoal Acho Que essa Batalha Aqui Vai Ser Tranquila Tá E É Hora De nós Comerçar Nossa Justificativa Aqui Em cima Da França Tá Secret Weapons Maravilhoso Construcution Fort Interessante Capturados Com sucesso Pessoal Tudo Meu Agora Vamos Aproveitar Essas Maravilhosas Fábricas Aqui Justificativa De guerra Com a França Terminou Mas Nós Não Vamos Atacar A Hora De Atacar A França Não Tem Como Mas Espera Vou Chamar Você Eu Vou Chamar Meu Amigo German Reich Agora É Hora De Eu Tentar Avançar O Mais Rápido Possível Alemanha Tá Me Mandando Equipamento Hora Da França Capitular E Eu Acho Que Ela Vai Capitular Pro Reich Infelizmente Eu Não Consegui Pegar A Quantidade De Territórios Que Eu Queria Aqui Na França Mas Tá Ok A 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 De A Malditos Ingleses Vocês Vão Ter O Que Vocês Merecem Estamos Criando As Corais Aqui Tá Ela Vai Ser Meu Top Rank De Infantaria Por Enquanto Bom Combat Street 40 Landcrafting Hello There Ok Galera É Agora Estamos Invadindo Galera Estamos Invadindo Vai Dar Certo Oh God Esses Caras Vão Chegar Agora Pergunta É Será Que Esses Caras Também Vão Chegar Olha Que Coisa Linda Ordem Manuais Dadas E Minhas Corais Vão Começar A Esguiar Por Todos Os Lados Aqui Ok Você Também Chegou Maravilhoso Ordem Manuais Dadas Vamos Ver Se Esses Caras Vão Conseguir Tomar Pelo Menos Um Porto Que Extremamente Importante Para Mim Chegou Um Cara Ali Um Cara Ali Olha O Que Tudo Indica Pessoal Vou Conseguir Pegar Esse Porto Aqui Pessoal Nossa Invasão A United King Daqui Vai Muito Mais Do Que Bem Isso Aqui Tá Galera Eles Realmente Foram Pelo De Guarda Baixa Aqui Tô Conseguindo Cortar Eles Eu Vou Tentar Rudear A Capital Deles E Uma Vez Rudeado Eu Acho Que Eles Não Tem Muito O Fazer Ok Acabei De Rudear A Capital Isso Significa Que Todos Esses Caras Agora Estão Mal Com Com Pouco Supply De Equipamento Muito Mais Fácil Agora Definitivamente Reino Unido Vai Cair Reino Unido Já Está Próximo A Capitular O Reino Unido Já Está Quase Capitulado Hora De Tomar A Capital Deles Vou Atacar Aqui Por Todos Lados Não Imagino Que Esse Cara Vá Aguentar Segurar Isso Aqui Por Muito Tem Reino Unido Tem 176 Exércitos Mas Ele Não Consegue Segurar A Capital Deles Para 40 Redimentos Sério Eles Têm 170 Redimentos Eu Tomei Eu Estou Capitulando Ele Com 40 23 Sem A Capital Cair Acabou Já Era GG Vem da guerra Exerto Yeah Peace Conference Primeiro Round Aqui Pessoal Só Vou Fazer Algum Cheado Puppets Agora Está Mais Complicado De Fazer Mas Ainda Existe Ainda Dá Para Fazer Ok Pessoal E Assim Ficou O Mundo Acções Ixu 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 A Cobra Fumou Para Quem Achou Que Não Ia Entendeu Brasil United Kingdom É Nosso Vassalo Tá O Raik Alemânio Estava Extremamente Agressivo Aqui Então Acabou Pegando Aqui Infelizmente Eu não tive Oportunidade Nenhuma De Pegar Nada Aqui Pela França Tá Todo Rage É Nosso Não Sei Isso Aqui Também É Parte Do Rage Que É Meu Vassalo Também É Vamos Conseguir Um Rage Vassalo Aqui Austrália A Mesma Coisa E O Canadá A Mesma Coisa Aqui O Canadá Essa Parte É Nossa Essa Aqui É A Parte Onde Ele É Nosso Puppet Tá Galera Agora Seria Bem Tranquilo Na Verdade Seria Somente Atacar Os Estados Unidos E Nós Estaremos Mais Que Prontos Para Arrebentar O Rage Logo A Partir Do Momento Que Ele Atacar A União Soviética Mas Eu Vou Encerrar Por Aqui Se Você Gostou Desse Modelo De Vídeo Por favor Deixe Nos Comentários Dizendo Que Você Curtiu Tá A Campanha Foi Um Pouco De Cara E Enfim Dá Pra Fazer Coisas Aqui Galera Espero Que Vocês Tenham Gostado Como sempre Foi Muito Mais Com Prazer Ter Comigo Aquele Abração Do Aka Até Mais Tchau Tchau